Oi, olá, olá! Quem quer moda plus size? Olha lá, gente, do GG ao G4, Chique Plus, correio e ônibus de excursão, mínimo 12 peças, tá aí o telefone, endereço, Instagram, na descrição do vídeo, como sempre, tá bom? Olha, a ciganinha, quanto tá a ciganinha? 39? 49? 49, vai até qual numeração? Do GG ao G4, e essa regata linda? 44? 44? 44, vai até o G4 também? Olha, essa blusinha de bolinha, essa tá quanto? 38 reais, gente, olha que fofa, é tudo viscose? Viscose, viscose, quanto tá a saia? 42 reais, é até o? Tudo até o G4, tudo? Olha, o shortinho, quanto? 42, também até o G4, né? Zipinho, invisível, qualquer peça até o G4, esse aqui não é viscose, não, é malha fria. Não, essa é a liga net, né? É, malha fria. Olha, esses shorts, ele é estilo uma bengaline, mas da boa. Quanto tá esses shorts? 42. 42 reais, até o G4, e vai ter várias cores? Sim. Várias cores, gente, em shortinhos, que estica, que adere, olha só que lindo, bengaline. Os preços, todos os mesmos preços? Faixa de 42, olha essa saia de ninho. Também até o G4, muitos modelos de saia, com botão, sem botão, calça e malha, até o G4 também. Olha essa pantacur linda, tudo até o G4. Essa daqui também, né? Até o G4, essa pantacur. Hum, ela tá tendo telefone. Essa até o G4? Quanto? 45 reais, gente. Olha essa calça, que linda. Olha, essa é uma G3. Ai, gente, é um tecido grosso. Que linda essa calça. Olha isso. Quanto tá essa? 55 reais. Muito linda. O que temos de renda aqui? Deixa eu ver. Ó, uns kimonos de renda. Tá quanto o de renda? Esse é um G3. 35 reais pra jogar por cima da blusinha. Blazerzinho de renda. Vai até o G4, tá, gente? E blusinhas, e tudo quanto é estilo. Olha só. Quanto tá essa bordada? 48 reais. 48 reais, essa daqui. E essa? Promoção de quanto? 20 reais. 20 reais. Olha que blusa legal. 20 reais. Tem bastante promoção de 20 reais, né? Tem. Todas essas? Isso. Olha, gente. Duas araras com promoção em blusinhas de 20 reais até o G4. E aquelas calças? 25. Quanto? 25? Calças até o G4, 25 reais, gente. Aqui na Chique Plus, né? Olha as blusinhas. Que fofas. Todas até o G4. Aquela camiseta tá quanto? 22. 42 reais. 42 reais até o G4 também. Acho que vai. Aham. Aqui terceiro andar do Shopping Volta e E-Premio. Tá com muitas lojas, blusas, gente. Muitas mesmo. Tem a Gata G, tem as jeans, Giovanna Jeans, tem calças até 54, 52, tá? E outras lá. A Zara que tem calças de linho até 54. Então, vocês podem vir no Shopping Volta e E-Premio. Olha aí na playlist do meu canal, tá? Pra vocês verem as lojas maravilhosas que tem aqui no terceiro andar. Beijos, até o próximo.